Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilli, no vídeo de hoje confere mais uma aventura de Miscuita e galera, dessa vez eu entrei no servidor BAMBAM, que é um servidor europeu, tem um ping um pouco alto, de 200, 130, mais ou menos, mas é um servidor que tá sempre lotado de player, não é oficial, é um servidor privado, e nesse servidor, pra quem tá acompanhando a série do Miscuita, eu tive uma treta aqui, eu persegui um player, e ele sumiu aqui, ele tava me perseguindo, eu tava sendo perseguido, depois eu persegui ele, trocamos uns tiros, e o cara sumiu da minha frente, e eu loguei nesse servidor. Eu vou dar continuidade, cara, eu tô sem munição pra esse rifle, tô com algumas balas nessa minha pistola, nessa minha M9, eu tô com quantas munições? Tem 8 tiros nela, tá galera? E, como vocês sabem muito bem, saiu um update novo no game, que teve correção do tiro das armas, agora as armas são mais eficazes, antes elas bugavam demais, tá? Então, quem tá gostando da série do Miscuita, deixa o teu like, meu amigo, e se não for inscrito, se inscreva no canal, pra estar sempre acompanhando os vídeos e as lives que eu trago diariamente, durante a semana, então é isso aí, cara, vamos dar uma luteada aqui por cima, depois a gente segue lá pra baixo do aeroporto, vamos ver se a gente encontra alguma coisa por aqui, cara. Opa, falando em mutante, acabei de ver um mutante aqui do lado, cara, vamos tentar matar ele, vamos testar agora esse novo atualização nesse zumbiba aqui, vem cá. E ele atrai pela voz, né? Ó, vamos ver, vamos ver. Calma. Puta, eu rio o tiro. Caralho, calma aí, calma aí, que eu rio a porra do tiro. Maldito! Calma, 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 calma. Agora. Um tiro na cabeça não matou. Quantos tiros vamos ter que dar na cabeça dele pra matar? Bom, eu não sei quantos tiros vamos ter que dar na cabeça dele pra matar, mas eu não quero saber. Eu vou fugir agora, não vou gastar munição, já gastei duas balas nele. Eu vou em frente, cara, eu vou descer aqui. Deixa eu... Eu tô sangrando, tem que me curar. Eu vou descer ali pra baixo, nos hangares, pra buscar mais munição. Geralmente a gente encontra munição de rifle, de pistola e mochila que eu não tenho. E talvez mais bandagem. Eu tenho uma bandagem aqui, deixa eu só me despistar desse maldito aqui. Usar a bandagem agora. Pronto, para de sangrar. Para de sangrar. Agora eu tenho que recuperar a vida. Eu tô com 70% de vida. Uma porrada desse mutante é forte demais, cara. Ó, vamos em frente, meus irmãos. Vamos em frente. Bom, galera, eu tô vendo ali na frente um player se movimentando. Eu vou tentar comunicação com ele, apesar de... Apesar de que... Aqui, a galera não tá muito a fim de papo. Ó, tão falando ali. Calma, calma, calma. Ó, ó, tá falando. Ó, ó, tá falando. Ó, ali, tá ali na frente, ali na frente. Puxa a papo com esse cara. Será que esse cara tá a fim de papo, velho? Olá, meus amigos! Olá, pessoal, vocês me ouviram? Caralho, esses caras não vão responder. Olá, olá, senhoras? Vou zumbi atrás deles, cara. Por que... É eu, é eu, é eu. Ei, não se preocupe, não se preocupe, eu sou vendedor, não se preocupe. Eles estão com a arma? Eles estão subindo do morro. Onde você está? Ei, senhor, eu estou aqui, atrás de você. Olá. Vendedor? Não, 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 não se escute, cara. Não se escute, eu sou vendedor. Nós estamos vendedores. Eu vejo o cara na torre, eu sou vendedor, eu sou vendedor, eu sou vendedor. Olá. Olá, cara. Oh, os zumbis estão vindo! Oh, meu Deus! Os zumbis... Vem aqui, vem aqui. Os zumbis estão vindo! Oh, meu Deus, mano! Save me! Oh, meu Deus! Eu estou vindo, eu estou vindo! Holy shit! Oh, meu Deus! Nós estamos vindo. Oh, meu Deus! Oh, aqui. Olá. Olá, amigo. Holy shit! Onde você está, mano? Alemanha. Oh, hello, Alemanha. Hello. How many... Oh, eu sou vendedor. Não se escute, mano. Não se escute, cara. Eu sou vendedor. Não se escute. Eu não se escute. this weapon like this, okay? Press tab. Press tab to... I was just looking on your face. Oh, okay. Do you like my face? It's a beautiful face. Oh, do you like my face? Hang on. It's not every... Not every day that somebody say that's my face. Who is that? Who is that? Who is that one? Who is that one on the syntax? Kill him. Kill him. Kill him. I don't know. Kill him. Come on. Terusen, kill him. Yes. Kill him now. Okay. He is friendly. Yes, man. Nice shot. Yes, my friend. Do you want to stick together? Oh, don't shoot, man. What the fuck? I am not shooting. I am just looking at you. Oh, don't look. You talk to me. So I have to look in your eyes. When I am talking, you should look in your eyes. Okay, my friend. Okay, my friend. Are you Russian? Yeah, you... I am German and I am Russian. Yeah. So you are a German-Russian guy. Nice. Not me. Nice, man. Okay, guys. So do you want to... And who is the one in black? Who is the one in black? Shoot him. Shoot him. Another guy. Another guy coming there. Russian sniper. Ah, okay. Oh, okay. Okay, it's our team. Nice. Hello, guys. So... I am here. Guys, I am here. I don't know, man. It's the sniper Russian, man. He's our friend. Don't worry. Don't worry. The Russian is okay. The Russian is nice guy. Don't kill him. You kill the guy. No, the Russian guy killed the man. Why the fuck? What's the problem? The card is a lot of... The card is a lot of... No, it's not... It's a German-Russian guy. It's a German-Russian guy. German-Russian, yeah. German-Russian. Yeah, I'm the German-Russian guy. German-Russian, yeah. Yeah, that's right. So, German-Russian... Do you like my face? You think it's beautiful face? Don't shoot. Yeah, pretty beautiful. Put the gun away. I don't trust you. Oh, you put the gun away, man. I don't trust you. What the fuck? What the fuck, man? Do you wanna... Do you wanna... Do you wanna start a fight? What the fuck? You wanna kill me. I don't wanna kill you, man. What the fuck? I don't wanna kill you, man. If you keep aiming this weapon to my face, I need to kill you, man. Do you wanna be my friend or not? Come on. Hello. Guys, you're aiming me. Olha o que eu vou fazer pro Russo. Yeah. Here we go. God no meio. Yeah. Russian. Caralho, eu vou ter que matar o cara. Yeah, you want to die? No, I don't want to die. I want to live. Do you want to die or do you want to live? Come on. Come on, man. I thought you were my friend. Stop... Stop aiming this thing to my face. What the fuck? Do you want to live or do you want to die? Come on, man. Caralho, this cara não é confiável, velho. Why are you showing me your finger? Because you said you want to kill me, man. Now I'm showing your finger. But I want to be your friend. Come on, man. Come on, let's get out of here. Why are you showing me your finger? Friends, friends, don't show your finger. I'm not showing your finger to you, man. What the fuck? Olha, quiet. Motherfucker, I'm gonna kill you now, Mitch. Why are you showing me your finger? Don't show me your finger. Okay, okay. Kill you, man. I'm gonna kill you, man. I'm gonna kill you, Russian. I'm gonna kill you, German-Russian. You... I want to... Take this finger, too. Take this finger. Yeah, bitch. Come on, I'm gonna kill you. Don't run like a pussy. Don't run like a pussy. Ele fugiu, cara. Fudeu, cara. Agora tem que matar ele na facada. Eu tô sangrando. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê esse puto? Come on, man. Cadê esse puto? Cadê esse puto, gente? Onde que ele foi, gente? Onde que esse cara foi, gente? Eu tô com pouca bala. Deixa eu ver aqui. Tem duas balas apenas. Caralho. E aí, Russian. Come on, man. Let's make peace. Let's make peace, man. Tá descendo. Tá descendo. Tá ali embaixo. Tá ali em cima ainda. Tá ali em cima ainda. Let's make peace, man. Let's make... Let's make peace, man. Tá aqui em cima. Let's make peace, meu amigo. Come on. Hey, man. Come on, Russian. Let's be friends, my friends. Ó, o cara tá ali em cima. Só mirando. Eu tenho dois tiros, cara. Dois tiros pra matar esse puto. Ele tá mirando pra escada. Ele tá mirando pra escada. Agora é a minha hora. Agora. Um, dois, três e... Já. Matei! Yeah! Cadê o loot do cara? Pega, pega. Abre o inventário. Usa. Usa a bandagem, cara. Que eu preciso de bandagem. Usa. Ah, garoto. Matei a porra do... Now you die, man. You didn't trust me. I thought you were my friend. I thought you were my friend, man. Come on. What the fuck? What the fuck? Brasília nessa porra. Brasileiro, caralho. Bom, o cara tinha munição. Tinha machado, que eu tenho. Tudo bem. Deixa o resto aqui. Deixa eu ver o que ele tinha na mochila. Olha, mais... Mais coisa na mochila. Mais item na mochila. Munição de pistola. Não, isso aqui eu passei para a mochila dele, é isso? Calma aí. Isso é minha mochila. Isso é a mochila do cara. Ah, tá. Entendi agora. Ah, gente. Aí sim, hein. Agora sim, hein, russo. Opa. Tem alguém vindo. Tem alguém vindo. Ai, caralho. Ai, caralho. Motherfucker. Puta que pariu, recarrega a arma. Puta que pariu, caralho. Puta que pariu, demorei muito tempo ali. Vem, 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 meu irmão. Vem, meu irmão. Vem, meu irmão. Tô com sede de vida. Morri. Puta que pariu. Caralho, esse jogo é treta sem fim, gente. Você mata e morre. É a lei da selva. Lei do Miscrated. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje vocês viram que a treta do Miscrated, ela é infinita, não acaba. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, meus amigos. Se gostaram, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para estar sempre acompanhando a série, inclusive o Miscrated, que eu tô trazendo para o canal, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado dessa treta na torre. Espero que vocês tenham gostando do canal. Deixe no comentário o que você achou. Então é isso, meus irmãos. Deixa o teu like. Se gostou, se inscreva no canal. Se não for inscrito, seja bem-vindo à família. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigado e um forte abraço. Tem alguém que vai estar na árvore aqui. Calma aí. Hello. Wow, filha da... Really? Can I speak? Tô aqui, argentino. Boludo, peludo. Venga, venga, filho do maquenga. Ei, argentino, rola. Que tal? Tem cara aqui, ó. Hello, sir. Hello, sir. Get out. Tô com 10 de vida, cara. Eu não posso dar mole aqui. Get out. O cara... O cara caiu da porra da montanha. Nossa, velho. Que bizarro. O cara caiu aqui embaixo. Ó o cara aqui, velho. Coitado. Já era você, cara. Ó, tem um javali ali. Se eu matar ele, eu pego... Ai, caralho. Tomei um tiro. Tá ruim. Gente, ignorem a visão que vocês estão tendo aqui. É uma visão não muito agradável, mas é uma visão de quem tá morrendo. E, de repente, bota a mão ali pra coçar. Meu Deus. Ô, Samara Shooting. Oh, oh, my God. Oh, eu tô tomando tiro. Puta que pariu. Eu tô tomando tiro. Ah, meu Deus. Tô sangrando. Ah, caralho. Eu não quero perder tudo isso. Corre, puta que pariu, cara. Puta que pariu, meu irmão. Eu não quero perder minhas coisas. Eu quero começar minha base. Os caras estão vindo atrás de mim que nem louco. Caralho. Ó o cara ali matando outro. Meu Deus. Eu sou a morte. Eu tô todo controlado nesse jogo. Ah, meu Deus. Eu tô no meio de canibais. De psicopatas. O que eu tô fazendo? Nossa, cara. Esse jogo é difícil, hein. Vamos lá. Vamos lá.